Fala meu povo, Nose aqui outra vez de si galera com mais um vídeo pra vocês, Mafia 3 continua dessa vez, a gente salvou o Victor no episódio passado e ele topou nos ajudar caso a gente também ajude ele, entre aspas, então vamos fazer o seguinte, com o Siglieri foi aquele negócio que a gente descobriu já no finalzinho, e é isso aqui, é, Betty vai guardar a sua grana embaixo de um belo e seguro colchão e é grátis. Pode, já tá aqui, é tipo o cavalo do Dragon Age, tem alguma coisa pra eu guardar pra você, vamos ver como é que a gente faz isso aí, eu vou, dei um monte de dinheiro pra ela, 7 mil, e eu acho que é isso né, beleza então, eu preciso agora ir na missão, que missão é essa? Vito Scalera, a gangue de Vito, responde a ele nesse restaurante italiano, Beira Rio, é o Vito, pra quem não se lembra, lembra é um siciliano né, desativar o objetivo, não, quero isso aqui, vamos lá, estamos 92 metros, acho que dá pra gente ir correndo, sem ter nenhum problema muito grande, e a gente vai avançando devagarzinho na história, e eu vou me divertindo, é o negócio do sindicato né, vamos abrir aqui, Olha lá, vamos lá Vito disse que você estaria esperando me Took você long enough Eu sou Jock Blanchard Vito diz que você poderia desfug essa messa e nos trabalhadores de volta para um trabalho Talvez, depende se a informação é alguma coisa Eu costumava fazer a Vito's men, Andy Toretto, para o trabalho de trabalho de união Mas agora aquele coelhão Greco, tem que Andy desfugando a todos por mais does Você não pagou, você não recebe uma permissão de trabalho O pobre cães tem que usar os amigos de Greco de Mato para coletar Esse Greco parece um pedaço de mal Você não sabe a parte disso E além disso, Andy tem que manter os permissões sob a chave de lock e de chave Se qualquer coisa acontece com eles, não tem trabalho acontecendo aqui Eu vou ver o que eu posso tirar de Toretto Eu vou tirar de Toretto Você deve estar capaz de pegar alguns desses caras falando Beleza, os cobradores de Toretto transportam a contribuição sindical para um refúgio secreto Sigam-os para saquear a grana do Toretto Beleza, eu tenho um carro à minha disposição aqui que parece ser bem fodido Mas eu precisava mesmo Deixa eu ver aqui Eu precisava mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui Ah tá, dá para ver no mapa aqui É porque eu não consigo manter o console Isso é muito bizarro, galera Vamos lá, extorsão sindical Aqui é uma parte da missão mesmo E aqui são caras que é para a gente matar Ah, isso Roberto, parceiro, parceiro Pior que uma cobra Nossa, véi Toretto manda ele lembrar o pessoal para pagar que ele deve Nem estar exposto no mercado de peixe impede de descer o cacete Não entendi absolutamente nada Tá difícil, hein Vamos lá É... Eu acho que é para cá São 200 metros É, eu vou ter que pegar esse carro aqui Não vai ter jeito Espero que ninguém se importe, né? Vamos lá Espero que dê para passar aqui, né? Então, o animal deveria ter feito isso aqui E agora vai ficar melhor e mais fácil Vamos dar para ele ir a pé mesmo, viu? Mas sem problemas Ai, ai, ai Sem problemas, já vamos estar aqui Vamos ver o que a gente faz Dentro dessa treta aqui Ah, tá Os caras estão vindo armados aqui, véi Não dá para pular o muro, não? Pior que não, eles vão me ver aqui, véi Tudo bem, cara? Tentei assoviar aqui para ver se o cara vem Mas tipo, vai chegar lá arregaçando todo mundo, como sempre, ô Eu vou fazer isso com o maior prazer, galera Oi, tudo bem? É assim que a gente se apresenta, né? Enfiando a faca Pô, véi Não vai fazer nada, não Cala a boca, meu irmão Era a única testemunha Vamos lá Pior que agora eu acho que foi muita testemunha Agora não vai dar para... Agora não vai dar para a gente fazer muita coisa, não Acho que eu errei aqui, hein Eu já vi que eu tinha errado, véi Eu vi que eu tinha errado, bizarramente Já era Vamos lá Eu só... Tirei nas pernas Vou entrar aqui queimando mesmo, sem problema nenhum E a parada é aqui, véi Ruxei, véi Ruxei Ai, ai, ai Pera aí Quem que tá me atirando, hein? Pega o cover aqui rápido Eu tô sem adrenalina, galera Isso aqui é muito ruim Vamos lá Eu acertei na cabeça do cara e o cara não morreu Tive que acertar 3 tiros Tem mais um aqui, véi Vamo lá, véi, aqui ó Rápido, rápido Tem que arrombar esse treco logo aqui Nada? Ué, por que que não foi, véi? Droga, viu É assim que a gente faz, ó Eu driblei o cara Essa foi boa, véi Ah, acho que era isso mesmo, véi Era só tocar fogo na parada Agora vamo ver o que dá pra gente fazer aqui Parece que o que tá ativo é esse aqui, né? Deixa eu ver aqui também se tá ativo também Não, é, exatamente O que tá ativo agora é esse aqui Sabote o treino do sindicato Então vamo lá Vamo sabotar essa porra Nossa, véi, não... Tá tenso o bagulho aqui Vamo lá, tem um jipe aqui Que eu acho que pode ter uma dirigibilidade interessante Com licença, amigão Seiscentos metros Lá vamos nós É, eu achei que podia ter uma dirigibilidade interessante Mas não dá velocidade essa porra Então o que será, né? Mas vamo sem medo de ser feliz agora Que isso, cara? Eu tô passando por onde aqui? Aqui é o começo da missão, né? Do Jock, beleza É basicamente chegar e vencer esses quatrocentos metros aqui Pra gente Sabotar mais um trailer, né? Você vê ali que tem duzentos... É, vinte e dois mil e duzentos Ainda de dano restante pra gente causar No esquema É como eu falei, né? O jogo vai se repetir bastante Aí a tendência no episódio passado Opa, aqui vai dar pra gente seguir Tá É... Isso faz parte, né? Ele vai me levar Em algum lugar Eu vou aproveitar logo pra fazer isso, né, cara? Tá pedindo só pra gente seguir Então vamos seguir Perseguição Você pode perseguir certos inimigos Até alvos de oportunidade Fique de olho no medidor de perseguição Se dirigir muito perto do alvo Vou chamar sua atenção O medidor de perseguição irá se completar E o alvo fugirá Ah, não tô vendo o medidor nenhum Vou me manter numa distância segura Vai, meu filho Parou sem motivo Mas se eu encostar também vai ser bizarro, né? Isso vai acabar ativando a... Vai Vai Vamos lá A polícia, velho Buzinando Não fui eu que buzinei Tá louco O cara agora deu uma adiantada, hein? Deu uma corrida a ele 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 depois que saiu da polícia também Acabou Ficar aqui atrás desse carro Pra não chamar tanta atenção Eu tô vendo ele de boa A polícia tá enchendo meu saco, velho Toda hora a polícia tá de olho em mim Vamos lá, vamos segurar a onda aqui e ver Hum Aqui atrás pra garantir, né? Será que esses caras vão me levar? Deixa eu dar uma olhada aqui Deu uma parada aqui, ó Acho que é aqui que eles vão me levar, né? Não, é a mesma coisa Vamos ver aqui Não sou eu que tô buzinando, velho Será que meu controle também tá com esse problema? Esquisito, velho Eu vou consertar esse controle essa semana, na moral Ó, deu uma contramão aqui O cara meio que se ligou Ele tá seguindo de uma forma Sem deixar nenhum tipo de vestígio Chegamos Agora é matar o cara Vai, 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 vai Nossa, velho Não era pra tanto, né? Peguei mais um Eu acho que tem mais dois aqui pra gente ruxar Vamos lá Ah, não Vou morrer Não era pra ter ruxado Porque eu pensei que era só mais um, velho Boa, velho Que sorte do caramba Aí pegamos o dinheiro Já arrancamos um bom dano, né? O que foi realmente sensacional Agora vamos Cadê, velho? Volta, eu vou pegar meu jipe de novo Não, vou pegar o carro do cara Que eu não sou bobo Ah, os caras tem arma também aqui, velho Como que eu não vou pegar a arma dos malucos? Vou pegar, né? Tem a shotgun Quem é que tava com a metralhadora? É você Beleza Agora sim Nossa, velho, que burrice de novo eu fiz a merda aqui E eu tô com nove mil na mão O que vai fazer com que eu... Vamos ver Se tá chegando, beleza Toma meu dinheiro aí pra eu não perder, caso eu morra O jogo tá fácil demais, galera Era uma impressão minha E toda vez que eu falo isso Eu costumo me dar muito mal quando eu falo esse tipo de coisa, velho Eu costumo me dar muito mal Mas... Você vê que eu não tô nem usando as injeções de adrenalina Tô rushando pra cima dos caras Os caras tão morrendo É porque também o Lincoln é extremamente overpower, né, velho Velho, esse carro é legal, hein? Gostei desse carro Esse carro é um pouco mais rápido Ou pelo menos Tem uma inteligibilidade mais leve, digamos assim Bom, é só continuar seguindo em frente aqui Apesar que tinha um Tinha um cara aqui pra eu matar também, ó Vamos sabotar logo a porcaria do trailer Que já tava marcado pra gente fazer isso desde o começo Vamos lá E... Nossa, velho Que merda Tá, agora vamos dar uma olhada aqui Os caras estão aqui, beleza O trailer está A 30 metros de mim Tem mais dois malucos aqui, certo? Certo Então é Vira aqui Já me joguei num cover O trailer está ali para ser incendiado mais uma vez Esse cara aqui Eu posso tentar matá-lo Mas tem muita gente Para ver Fazer de forma furtiva Não me parece ser uma coisa mais Simples Ninguém viu Olá, tudo bem com você? O que será que ele fez? Ah, vai, 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 vai Não, maluco, aqui Sai, sai Sai, Lincoln Sai, Lincoln Você vai morrer aí, seu animal Será que vai dar tempo? Sai daí, maluco Tá Beleza Beleza Já foi esse daqui também Até que a gente está fazendo tudo de maneira bem rápida Calma que eu vi que tem uma grana aqui para mim Sempre gosto Sempre gostosa uma graninha Vamos lá, vamos embora Sem problema nenhum Já estamos livres Está tudo pegando fogo ali Tem um só me procurando E eu posso já Tentar Chegar nesse daqui Que parece ser o mais perto Vamos lá Vamos, vamos, vamos Essa contramão aqui foi uma merda Mas isso é o que dá para fazer Vamos lá Calcula a rota de novo aí, GPS Na moral Boa Vamos lá Tirar aqui Tem pouca variedade de carro também Eu acho, né, velho Ou pelo menos Aparenta ter uma pouca variedade de carro Tipo, como os carros são muito comuns Aqui a gente chega O que a gente queria Vamos lá Ó, tem uns malucos ali também Olha há quanto tempo a gente já está Olha lá O cara que a gente tem que matar Está ali, ó Use fusíveis para grampear a passagem Nossa, velho Eu deixei de passar isso aí Todo mundo me viu? Nossa, velho O cara já está aqui na minha frente, né, velho Desculpe aí, velho Vou embora, vou embora Vou embora, vou embora Já vou embora, cara Já vou embora Calma, calma, calma A gente tem que dar um jeito de fazer isso De uma forma mais Todo mundo me olhando É isso aqui que eles querem Essa caixa Os caras tiraram a impressão minha Com a caixa de passagem aqui Ó, os caras já estão em cor, velho Eu sei que se dá para a gente brincar disso Vai Rapidinho abrimos Já grampeamos O cara está vindo Olha, o cara meteu um molotov aqui do meu lado, velho De longe pra cacete, velho Ah, joguei sem querer Eu tenho que matar aquele ali, velho Agora, basicamente, chegar e ruxar para cima dele aqui, ó Nossa, o cara... Que isso, velho Agora a gente tem que correr Corre como se não houvesse amanhã, Victor Era brincadeira, galera Eu só fui matar o cara aqui Já estou saindo Já estou saindo, porra Calma Calma, calma A gente ir embora Vai-te ir embora, Lincoln Vai, Lincoln Ai, meu Deus É o chefe do esquema Você fez estrago o suficiente para atrair o chefe do esquema Se você estiver pronto para ir atrás dele Volte para seu contato Para mais informações Ou, se quiser pegar mais dinheiro Vá atrás dos capangas e alvos de oportunidades restantes Lembre-se Qualquer capanga deixada vivo vai esperar você Vai esperar por você com o chefe do esquema O que eles querem dizer com isso? Que é mais fácil se a gente matar Se a gente matar todos os capangas, né Só que o chefe do esquema deve ser esse aqui, ó Será que não? Esse aqui é capanga Esse aqui acho que era outro trailer Vamos logo para onde a gente tem que ir E ver se a gente já consegue De uma porrada só Destruir todo mundo, velho Sem medo Sem muito medo de ser feio Sai da frente, meu filho E aqui, peraí, ó Vai lá Vamos lá Fale com o Jock Ah, tá O Jock O que é o Jock? O Jock não me interessa Vamos no capanga, então Que é perto Parceiro Albano Beleza Tem aquele lance aí Se eu quiser posso recrutar o cara? Será? Vamos tentar Ver se dá para a gente recrutar também Eu acho que vale bastante a pena E esse aqui está Parecendo que vai ser um episódio Daqueles um pouco mais longos, né Como um dos primeiros Da série Porque eu sei que vocês gostam também De episódios longos Mas muita gente acaba não assistindo E isso prejudica um pouco A atenção do canal Isso é complicado, hein A retenção Mas isso não tem problema, não Afinal Eu deixei de fazer isso aqui Como profissão há muito tempo Na verdade, nunca fiz Mas vamos lá Estava a 100 metros, maluco Deve ser tão difícil Aqueles caras ali já são inimigos Parece que só tem Trabalhadores aqui Pegar o cara Tá chutando o cara Por quê, rapaz? Toma facada nas costas Que eu te ajudei Esse aqui também Acaba morrendo Mas esse daqui Eu dei o contra-golpe aqui Olha que coisa bizarra, velho Tá, todo mundo morreu Vamos aqui na Shoppe Gun Boa, pega o dinheiro dele Tem o Molotov também Agora corre, velho Corre que você não tem mais nada Aqui pra... Só falta mesmo o trailer Se não tiver enganado Nesse aqui Né Trocar o quê? É a mesma coisa Do trailer Então vamos lá Sem muitos problemas Eu quero fazer a parada Pra ficar bonito, hein Vamos lá pegar esse carro Aqui mesmo Não tem jeito O limpo até que é rápido A ligação é direta Vamos sair logo aqui E o carro é bem Medonho Eu nunca mais desativei o rádio, né Vamos lá Quanto tempo a gente vai chegar lá Sem muitos problemas, eu acho Ué Não, ali era o que era o O Jock, né Agora aqui Excelente, hein Direção perigosa pra caralho Mas Na frente da polícia Mas eles não fizeram nada Driftzinho Mesmo esquema ali Vamos lá Vamos tentar não se dar mal O cara já tá aqui Na minha frente Nossa, já tem outro ali, ó Beleza, faquinha Já viram? Será que os caras já me viram? Ih, não só me viram Como já tô aqui, ó Vamos lá, quem mais? Quem mais vai se opor aí Olha o que eu vou fazer com esse trailer de merda Mas já tô tomando tiro pra caralho Mas não tem problema Tem problema esse aqui, ó Nossa, vou morrer aqui, velho Recupera, Lincoln Recupera Não pode nem sonhar em tomar esse tiro agora, hein Nem sonhar Beleza, recuperamos Pera aí, porra Vocês tão de brincadeira Sacanagem comigo Ó, dá pra gente Fazer essa porra aqui também, não? Acho que tem uma caixa aqui, ó Caixa de passagem Vamos lá Acho que dá tempo da gente fazer ela aqui também Os caras são tão fraquinhos que Já foi Pô, mas o trailer não foi arrombado Isso aqui é ruim Vamos ver ainda qual é o Deixa eu ver aqui Isso já acabou todo mundo Acho que já acabou todo mundo Só basta mesmo falar com o Jock Ou aqui O Demarca, o próximo do Victor Vai fazer de tudo para colocá-lo de volta no topo Mas isso aqui já existia Então Realmente Aqui é a próxima, né Ativa Um dinheiro aqui, talvez Um Pô, tem um dinheirão aqui, hein Acabou? Vamos embora, então Bom, acho que já deu, né Só a gente Fazer o que tem que ser feito aqui agora Esse carro aqui era o carro que eu tava Tomando um tirinho Isso não é bom O carro deu uma bela De uma fumaçada Já vazamos em alta E agora é só voltar no Jock Que eu acho que ele vai me dizer exatamente onde tá Exatamente onde tá O filho da puta Que a gente precisa assassinar Vou olhar aqui pra frente E acho que tá aí, tá lindo aqui E aí, tudo certo? Vamos falar com ele, ele já deve ter a informação que a gente precisa pra Acabar com mais um esquema Acabar com mais um esquema Tá, beleza, então vamos lá Fale com o Jock A situação Ao continuar os objetivos desse esquema Restante serão removidos Beleza, já terminei todos Andy Toretto Andy Toretto's down at the dock union Demanding to know who's been stopping his people from collecting dues Think he tipped off Greco to what's been happening? Nah Não, and Andy He'd probably see Greco in the ground next to you if he could But he's a lifer And if he's got a job to do He's gonna goddamn well do it Bad fucking situation all around And it's about to get worse Tell the boys they'll be back to work soon, Jock Beleza, então Parece que é basicamente a gente chegar aqui e confrontar o maluquinho Tá lá no sindicato portuário É o Toretto, né? Pronto, agora é só a gente sair daqui Sem muitas delongas Vamos fazer o que a gente veio fazer, né? Geralmente é a parte mais difícil Eu vou nesse carro mesmo, sem problema nenhum Geralmente é a parte mais difícil Do... É a parte mais difícil da missão É justamente enfrentar o chefe Porque ele fica rodeado de capangas e tal E mesmo assim Eu vou ser teimoso E não vou pegar nenhuma injeção Porque eu sinto que eu sou bom Pera aí, calma Vou falar nisso Eu vou aproveitar um pouco aqui Cadê? Pegar aqui e depositar meu dinheiro, né? Porque eu não sou bobo nem nada Também acho que eu vou poder Eu vou logo chamar O traficante de armas também Pra me armar, velho Cadê? Ah, tá ali Vamos lá Beleza O dinheiro já tá aí Já tá ativo esse daqui Cadê o traficante de armas? Ah, ele aqui Vamos lá Vamos pegar os coletes Armas de fogo E melhorias Vamos dar uma olhada aqui Espingardas Pistolas Armas automáticas Fuzis Tá, velho É muito caro essa porra Tenho só 25 mil Vou dar 7 mil Que é no fuzil Hartman desse? Tipo, o dano dele nem é tão bom Tem um sniper aqui, hein? Hum... Talvez Olha a precisão, hein? 10 mil Vamos comprar Comprei Já tô equipado E a munição tá cheia também Tá Gastamos uma grana com isso Bora ver aqui Explosivos Eu não preciso Porque toda hora a gente acha Modificações para veículos Periores de suspensão Tá A gente precisa Eu não sei por que Que a gente não consegue Ainda modificar, né? Se você sabe Já coloca aí nos comentários E suprimentos Óbvio que eu quero Injeção de adrenalina 3 Porque eu sei que vai ficar O bicho vai pegar Daqui pra frente Beleza Tô com colete também Agora eu tô fortemente armado Agora Vocês se preocupem Com o que a gente vai fazer, viu? Não, já não tô mais com medo, velho Gastei uma grana, né? Gastei 15 mil nessa brincadeira Pera aí aqui agora, ó Vamos ver aqui Minha arma Sim, cadê minha arma? Olha só Só que eu só tenho Ahá Beleza Sentinela O Andy tá ali Quem são os sentinelas? Tem um ali Mas tá difícil Me manter parado aqui, velho Se eu descer aqui Acho que talvez melhore Dá pra Pra dar um zoom Acho que não, né? Vamos tentar aqui Vamos lá Para de andar, Lincoln Gente, eu tô muito ruim Já era o primeiro Ai, meu Deus Não sabia que não tinha O tempo de recarga Testemunha renunciando A polícia, cadê? Ô, testemunha do cacete Ah, não Eu não acredito, velho Porra Eu fiz uma grande merda Como assim, velho? O cara é É tão monstruoso assim Quem tá Querendo me atirar? Opa Boa Calma, calma O maluco tá aqui, velho Ai, a porra da iluminação Me fodeu agora Vamos lá Vamos lá Que a gente tá só com a arma na mão Ai, é Errou Vamos lá Nossa, pisando na cara do maluco Isso não foi bom Mais um tiro Reforços chegaram Eita que eu Velho Essa ruxada foi demais também Acho que não era pra tanto Oi, tudo bem? Beleza Os caras pararam de me buscar É sério? Oi, velho Você quer me rushar? Mas eu te rusho primeiro Olha lá Aí Pronto Cadê o cara? Que eu preciso matar Ah, tá aqui Era você, né? O tretador O Toretto Que lindo, hein? Ih, rapaz Beleza Beleza Sob controle Esquema de distorção Acho que agora É basicamente A gente assistir a cutscene Olha só Trinta mil A gente ganhou A gente pode designar A Vitor? Não, não pode Não pode fazer Absolutamente nada Agora pode Acho que Estamos designando A Vitor Filha da puta Vai levar sua mãe pra cama Vagabundo Então, beleza Grupo de extermínio Você pode chamar o grupo de extermínio Como reforço Quando estiver em combate Para chamar o grupo de extermínio Selecione no seu menu de armas Isso vai ser uma parada nova Que eu vou adorar utilizar, velho Deve ser bacana Agora que o Vitor tá do nosso lado A gente pode usar os homens dele Como grupo de extermínio, né? Aí chegando os homens dele Pra ficar de olho no esquema De vez em quando a gente tem que passar lá Pra receber a grana, né, velho? A gente acabou de ver como a grana Foi importante agora pra gente Só que tipo Eu entrei de forma tão ruchadora, velho Hoje eu tenho certeza que o file Do Vito Scaletta É aproximadamente 3 metros Mas isso não sempre foi o caso O Hoover nem reconheceu Que a Mafia existia até 1957 Então não estamos realmente Apenas mantendo tabas Em homens como Vitorio Scaletta Até depois disso Nós sabemos que ele Serviu na World War II E fez um estudo de seis anos Em prisão Para a defesa E a distribuição ilegal De raios federais Contando a história do Bafia 2 No Empire Bay Mas ele também é um suspeito Na morte do Don Carlo Falcone Agora, se ele matasse o Don O Joe, por exemplo Acabou de aparecer ali na foto É porque ele foi permitido viver Ele foi exilado E forçado de se relocate aqui E a comissão Convinceu o Sal Marcano De fazer Vito um lieutenant E dê-lo algumas raquetas Beleza Tomando o distrito Você desarticulou Um dos esquemas desse distrito Vá atrás do outro Para forçar o capo A aparecer E tome o distrito Conquistar e designar distritos Para os seus subchefes Desbloqueia favores e serviços Do mais alto nível E um deles é esse aqui Agora Que a gente já tem De grupo de extermínio Os irmãos italianos malucos Do Bob Estão prontos para quebrar Uns ossos para você Isso é muito bom É uma coisa que eu acho Foda, velho Porque, tipo Eu tô com a arma Ela tá até Com munição Mas eu não sei Quanto tempo eu vou poder Utilizá-la E quanto tempo eu vou pegar Munição pra ela Porque quando acabar a munição O que que faz? Perdi a arma 10 mil conto assim De uma hora pra outra Isso é ruim, viu galera Bom, mas é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio de Mafia 3 Eu curti pra caramba Fazer com vocês Acabamos com mais um esquema Um esquema do sindicato Muito obrigado então Se você curtiu Dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Noze No Facebook Que é por onde eu tiver Meus vídeos Esse é galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Um abraço Fui